Caralho morrida, caralho morrida Surpresa, raios, quebra, fogo e contra o ano Vende ré, vende, vende, vende ré, vende, vende ré Abra a mala e encosta aqui, só vende ré Vende, vende, vende ré, vende ré, vende ré Abra a mala e encosta aqui, só vende ré Eros, alto e valentes, em módulo estaremos Tá ali no 62 O grave tá bem forte Vem, 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 vem Você e a tropa toda, vem você e a equipe toda Vem de ré, vende, vende ré Vem, 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 que venha melhor, de você eu já falei, vou repetir, eu tenho é dó, mas se acha que aguenta, pega visão mané, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré. Tchau.